Mas isso é rap nacional, rap nacional Respeito pela rua, princípio fundamental Mas isso é rap nacional, rap nacional Respeito pela rua, princípio fundamental E vem no ou, 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 ou Oh demoro, oh caudas, hoje eu te esmago até sobrar a cauda Por isso mano o que eu faço é tipo um glacê O rap não é tipo um mercê Mas isso daqui, mano, cê só ficou ao mercê Não vai desejar, isso daqui não é inveja Eu sou rasteiro furtivo, por isso cê não cansa Cê sabe meu mano, por isso que cê faz feio A cobertura é linda, a pena é estraga do recheio Cê sabe mano, e agora eu faço sermão Por isso que eu te explico, manjo de improvisação Olhar da penitência, pra mim cê é um vacilão Não adianta nada, porque não manja de construção É tipo um bolo, hoje você ouve um bolão Por isso mano, cê não manja de coração É a sua vez, mano calma que você é loque Minha poção que já tá quenta, te mato no hip hop Dê, sabe que esse bagulho é o que vai acontecer Você tá falando um bolão, parece até um tolo Quando eu pego o freestyle, aí sim a cereja desse bolo Cê tá entendendo? Aí meu truta cê aceita Cê vai perder pra mim, hip hop é minha receita Cê não tá entendendo seu cuzão Não vou fazer receita E nem você vai falar um bolão Até porque meu truta cê não sente Cê é pincente Cê não entende Pra fazer as construção Cê não trouxe os ingredientes Cê entendeu? E no hip hop cê sabe que você perdeu Então entende que eu falo um bolão pra você A cobertura é linda Imagina o que vai acontecer Até porque você não é um real pistolheiro A cobertura é linda Eu artilheiro, você goleiro Terminou Volta E aí DJ? Geral Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do... Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do... Vendo road Road Tranquilo Pode olhar no olho da bolota Cê vai ver que nessa fita Cê sabe que não tem escolta Não tem escolta Eu faço tudo O ataque é liricudo Eu tudo aposto que cê não tem seu escudo Não tem conteúdo Cê não tem nada, né cuzão Cê achou que era arquiteto Porque tinha construção Aí construção Cê não entende o detalhe A construção até foi boa Mas faltou as frontlines Cê tá entendendo como que faz esse bagulho A construção me fruta É desse entulho Cê não entendeu que eu sou tipo arquiteto Cê vai perder Porque cê começou sua casa pelo teto Cusão Aí não entende a brincadeira Clif-Hop é minha casa Eu faço o que dá na telha Cê entendeu como que vem aqui folgado Vai perder pra mim derrota Pra tu é o que tem sobrado Calma, calma Por intuito Eu comovo e que decolo Eu comecei por baixo Eu comecei por um subsolo Cê sabe mano Isso aqui que faz meu nome E por isso agora Você pega e some Cê falou de cereja do bolo Suas ideias se consome Onde só alguns consome Engorda o ego e a favela Morre de fome Não adianta nada Por isso que eu tô falando Não manja de improvisada Cê vai mostrar De cobertura Eu faço fome Mano eu sou o Cássio Eu defendo o meu irmão Tipo o Olímpico Uma ideia que realça Eu sou Raeg Narok Que os deuses vai mijar na calça Cê tá ligado mano Isso aqui é meu semblante Por isso eu tô mostrando Ideia vai avante Cê tá ligado Eu nem rimo com a minha calma Eu rimo no seu olho Arranco da sua alma Cê tá ligado mano Isso aqui é desenrolo Arranco sua alma Porque seu dente pra mim é pouco Terceiro 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 Não, não, não Fraco hein esse terceiro hein Foi fraco hein Não Vamos pra votação filho Vamos pra ó O bagulho é assim Por hora de rima Seja justo hein tio Sem arrastar o bagulho Quem gostou das rimas do Caldas Barulho Tá vendo Quem gostou das rimas do Manaf Barulho 1 a 0 Caldas Certo Jurados votam em 3 2 1 3 a 0 Caldas tá na Caldas tá na